Falar aí, meus amigos do História Santos Debate. Para mim, sim, é uma semana onde a diretoria do Santos tem que dar diversas, milhares de explicações sobre tudo o que acontece no clube. Tudo, tudo. Desde o rebaixamento do time feminino. Sim, rebaixamento do time feminino. E essa não dá para colocar só na conta da diretoria anterior. Não dá, não dá. A atual tem muita responsabilidade. Que priorizou o futebol profissional, masculino. Que é o produto fim. É o que leva o torcedor ao estádio. Sem desmerecer o futebol feminino, multicampeão. Inclusive campeão brasileiro em 2017. É uma semana onde o Santos tem que começar a jogar limpo com o seu associado, com o conselheiro. Porque no dia do jogo, quando divulgaram o material do histórico de confrontos, estava lá. Vila Viva Sorte. O Ambrósio, que é o dono do título de capitalização da empresa, publicou no Instagram dele no dia que foi adiada a entrevista coletiva do presidente. Vila Viva Sorte, com um troféu dentro da Vila Belmiro. É uma semana onde, acho que diretoria e comissão técnica precisam conversar. Porque o presidente Marcelo Teixeira veio ao público quando perguntado sobre o Patrick. Disse que perguntem ao Carilli como ele está treinando. Eu também fiz essa pergunta para o Carilli e tal, tentando justificar a contratação do Patrick. E na verdade, o Carilli respondeu que o Patrick joga na vaga do Pituca. Como o Pituca está sólido, o Patrick não entra. Me fala, alguma vez o Patrick foi, das vezes que ele entrou, ele entrou no lugar do Pituca? O cara tem muita ponta solta no Santos. Tem que acabar isso. O torcedor merece respeito e verdades. Não estou falando que alguém está mentindo. Mas que tem um falando uma coisa e o outro falando outra, só se há um problema de interpretação de texto lá dentro. Vamos debater isso. Eu sou o Fabiano Farah. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Não abandone o Santos, não. Você abandonando o Santos, você acaba abandonando os canais que falam do Santos. Aí fica ruim. Aí os caras deitam e rolam. Estamos aqui para fiscalizar. Isso aqui não é o meu trabalho, não é o seu trabalho. Não é daqui que a gente tira o sustento da nossa família. A gente está aqui para debater o Santos. Eu me esforço todo dia para tentar gravar diversos conteúdos do Santos. Eu quebrei o meu celular principal, estou sem celular. Tenho que gravar todo dia dentro aqui do computador com uma qualidade menor. Mas eu me esforço. Cara, eu não ganho dinheiro com isso. A gente troca e abre o debate. Então, se inscreve se não é inscrito e ativa as notificações. Deixa o like e comenta. O que a diretoria tem que responder? Primeiro de tudo, o que tem que responder? Comenta aqui embaixo. Deixa eu começar respondendo alguns comentários nos vídeos. que eu publico aqui no YouTube. Porque é o seguinte. Teve um que comentou. Fará, sua pergunta na coletiva Pucarilho foi ridícula. Vocês da imprensa de Santos são medíocres. Tem medo disso, aquilo? Primeiro, medíocre é você. É Meireles, eu acho que é o nome dele. Meireles. Você que é medíocre, Meireles. Primeiro que você não tem a mínima noção. Você não sabe no contexto. E tanto é que a resposta pela minha pergunta puxou muitos headlines, muitos leads, muitas matérias que falaram sobre o jogo. Foi na resposta da minha pergunta que ele falou que o time estava sonolento. E eu fiz a primeira pergunta. Na primeira pergunta, caiu para mim fazer a primeira pergunta. Você se questiona as ações do jogo. E eu questionei de uma maneira educada. Eu não preciso ser mal educado como você é, Meireles. Eu li seu comentário. Mas tudo bem. Você tem todo o direito. Deixa eu explicar também para outros que acham que eu defendo o Carilli. Eu sempre disse aqui, eu quero que me prove o contrário. O Carilli, na minha opinião, não é o técnico dos sonhos. Não é o técnico do Santos para 2025. Para mim, o Carilli não tem potencial para segurar o Santos e levar o Santos de volta aos caminhos de conquistas nas primeiras divisões. Não tem. Mas o Carilli, eu sempre digo, para a Série B, é um técnico ok. O trabalho dele é, sim, insuficiente, mesmo na Série B. Mas eu sou o mínimo inteligente para saber que não vamos ter mudanças daqui até o fim do ano. no comando técnico. Não vamos. Vai ser o Carilli. E é com o Carilli que o Santos vai voltar, sendo campeão ou em quarto lugar. Vai voltar para a Série A. É um risco que se corre. É um risco que se corre. Porque é um técnico, repito, com um trabalho insuficiente, que não tem alternativas táticas para mudar o jogo. Não tem. Mas é o que temos aí. Então, eu não sou burro para ficar questionando e ficar pedindo a saída do Carilli. Eu analiso em cima do que eu vejo. E entendo e reafirmo que na derrota para o Havaí, o Carilli teve, sim, a parcela de culpa dele. Porém, os jogadores têm a maior responsabilidade daquela vergonha que vimos na Vila Belmiro. Tem hora que é o técnico. Tem hora que é o time. E foi o time que errou o passe de um, dois metros. O time que não acertou o gol. Foi o time. O Carilli não entra para chutar pênalti, gente. O trabalho dele, repito, é insuficiente. E o Marcelo Teixeira sabe disso. É insuficiente para uma Série A. É um trabalho para a Série B. Quem coloca o Carilli entre os técnicos de maior prestígio no futebol nacional deve estar vendo que o futebol está morrendo por causa das cariladas e assim vai. Só que eu não sou burro de ficar... Eu não vou dar murro em ponta de faca. Eu, pela experiência que eu tenho, sei que é o Carilli até o fim do ano. Não há como o Carilli sair do Santos. É o nosso técnico até o fim do ano? Vamos com ele. Vamos analisar o que ele faz. Vamos lá. Vamos debater. Vamos criticar. Vamos elogiar. O que ele faz? Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, gente. Para. A torcida também deveria se focar mais também em observar o time. E outra coisa, observe a diretoria. Pontas soltas ficaram. Afinal de contas, o Viva Sorte é patrocínio, é name rights. É o quê? Quando a diretoria vai se manifestar a respeito disso? Quando que vai jogar limpo? Com o sócio, com o torcedor, com o conselheiro que ouviu uma declaração do presidente Marcelo Teixeira sobre o name rights? Nós somos reféns da WW Torre e por isso não podemos anunciar? Esse contrato de 10 anos tem gatilhos para subir em caso o Santos construa a arena com a WW Torre? Porque aí tem que dividir. E aí o NM Royce é meio a meio. Caso o Santos construa com outra, como é que fica? É para o Santos mesmo? O Santos vai utilizar esse dinheiro para... Enfim. Ficou ponta solta, gente. Ninguém sabe se é para... Ah, quando o Santos construir a arena vai vir para a camisa. Em que parte da camisa? Tem espaço na camisa? A gente tem que saber essas coisas. Porque foi algo anunciado numa quarta que na sexta teria a coletiva que foi adiada na quinta praticamente de madrugada. De sexta. Olha só. Pontas soltas. Eu já falei que tem que dar explicação do futebol feminino também. Também, 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 tem que dar. Tem que dar. Todo rebaixamento no Santos é uma cicatriz, é uma ferida que vai cicatrizar um dia, porém, nunca vai deixar de estar marcada. Cara, é... É com essas e outras que se constrói, né, uma relação de confiança com o torcedor. E essa relação de confiança, eu estou vendo pontas soltas, pontas soltas. Que precisam ser juntadas, explicadas, colocadas. Mas é preciso também que você interagir as colocações aqui. Eu vou repetir para não ter nenhuma a menor dúvida. O Cariri tem um trabalho insuficiente no Santos. O Cariri não é o técnico do Santos para 2025. Pode anotar aí. Ele é o técnico do Santos até dezembro desse ano. Tem a missão, a responsabilidade de fazer o time voltar a seriar, sendo campeão ou sendo quarto colocado. E vai acabar a missão dele no Santos. Aí o Santos vai ter que ter a habilidade o suficiente para se reconstruir mais uma vez para não passar vergonha, não virar turista na Série A. Com outra comissão técnica, com outros jogadores, com outro tipo de elenco, talvez com outra direção no futebol. é isso. Mas para 2024 é o que temos. Se não conseguirmos subir com o que temos, é responsabilidade do que temos e da diretoria também. A diretoria é responsável também por todas as ações do futebol. Vamos parar de interpretar coisas erradas. Por exemplo, o presidente Marcelo Teixeira, com o maior respeito, o senhor falou, eu perguntei para o Caridio como ele estava treinando, o Patrick, e ele me disse, perguntem a ele. A gente foi perguntado na coletiva e ele falou, ele não falou como ele está treinando, mas falou que o Patrick só pode ser utilizado quando entra no lugar do Pituca. E como o Pituca está com um campeonato sólido, não tem como tirar. O Patrick não entra na Vila Belmiro, senão toma vaia. Ele toma vaia sem entrar. Quando entra fora, em nenhum momento ele entrou no lugar do Pituca. E é assim, você tem direito a uma pergunta só para o coletivo. é muito difícil. O presidente Marcelo Teixeira, o senhor quando fez a nota com relação ao rebaixamento da sereia, o senhor falou de 2009 e tal, Libertadores, tudo aquilo, louvável. Abre os treinos como em 2009, não tem mais pandemia. Por que que fecha os treinos? Por que que os clubes, no geral, no Brasil, se acomodaram com esse negócio de não mostrar ao torcedor, porque não é a mim que vai mostrar. cago e ando para treino. Mas se abre o treino, eu vou lá, observo e passo para o torcedor que está acontecendo. Para que no dia do jogo, nós também tenhamos base em avaliar o trabalho do treinador durante a semana e o que aconteceu no jogo, dos jogadores. que saudade de quando o futebol valia a pena. Parece que até isso quiseram mudar no futebol. Ah, não, entrevista exclusiva é só lá para Plim Plim. Aqui, pá. Vai lá, fala, pô, que festa, sorvete de flocos e o caralho. Mas nada, nada de bom para o torcedor. O torcedor fica pontas soltas. Será que vão juntar essas pontas essa semana? Eu estou aguardando e estou de olho. Tá bom? Para os hatersinhos que comentam aqui, eu não ligo. Pode comentar. Se eu ligasse, eu fechava o comentário. Eu bloqueava, eu tirava. Não, não. Podem comentar aqui. Prestem atenção. Vocês têm problema de interpretação de texto. Interpretação de fala. Vocês pegam um recorte, só que vocês não entram no contexto. Vocês são burros. Aqueles que, principalmente, o Meirelles, então, é o pior deles. Aquele que comentou aqui, um monte de asneira. Tem uns que você olha, aí eu entro no canal dos caras, está lá. Cinco comentários no seu canal. Os cinco me ofendendo. Não tem problema. Continua. Tamo junto, eu estou de olho. Valeu, tchau. Tchau.